Oi, gente! Ontem eu vi de novo, pela milésima vez, o Drácula de Bram Stoker e eu me interessei mais ainda e me deu muita vontade de ler os livros do Bram Stoker que foram escritos, ó, e que levou ele a ter esse sucesso, né? Então eu tava pesquisando também sobre a Transilvânia e, assim, tem várias, tem umas várias lendas do Drácula lá e tem o castelo do Drácula e tu pode visitar e tal, uma coisa super legal e pra chegar até a Romênia e a Transilvânia, esses lugares lá, é bem difícil. Tava olhando que não tem um aeroporto que te deixa lá, pá. Tem que pegar várias coisas antes. Enfim, eu tava vendo o filme e é demais, assim, é demais pensar. Já 1992, fazer um filme assim e botar o Gary Oldman como o Drácula, que ele é demais porque ele também interpretou, não sei se vocês já viram, até gostaria de fazer um vídeo sobre isso, que é Minha Amada Imortal, que ele faz o Beethoven e tem um jeito todo excêntrico, assim, de fazer, assim, fica fantástico, fantástico. E ele tem um quesinho do Drácula também, o Beethoven, esse filme. Enfim, eu achei demais, assim, a produção da época do Drácula perfeita, perfeita, perfeita. A cena bizarra, 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 do Lobo, que teoricamente é ele, com a amiga. Nossa, aquilo foi, a Lucy foi demais, porque é uma coisa, assim, bizarra deles botarem um filme nos anos de 1992 e ainda passar, assim, né, na TV. Muito bizarro. E é muito engraçado de ver no começo do filme o Anthony Hopkins como um religioso e daí o Drácula pega lá e se transforma e tal. E na outra vida, o Anthony Hopkins vem como um Van Helsing. Isso é demais, demais, assim, ver, assim, do passado e do presente. E o Drácula sempre o mesmo, né? Então, ele perdeu a amada dele porque mentiram que ele tinha morrido na guerra e ela resolveu se suicidar. E, então, ele fica, ele resolve fazer esse pacto pra esperar ela e tal, até que ele acha ela e a reencarnação dela. Quando ele vê num corretor lá, num advogado, não sei bem o que ele faz, o Jonathan, o Hugo, o Kenny Reeves, olha um negócio que cai do bolso dele e a foto da amada dele. Então, as cenas do castelo são bizarríssimas, assim, e muito demais, filha, dignas, uma coisa, assim, fantástica mesmo. É uma obra, assim, sem iguais, sem precedentes, assim, ó, demais. Eu acho que é o melhor Drácula que tem. Não tem como, ai, por que efeitos visuais, ai, por que isso, por aquilo. Tá demais, é um filme maravilhoso, não tem como contestar isso, não tem como querer comparar com esses Dráculas de hoje em dia, que é só computação gráfica e tal. E também, assim, é muito engraçado de ver a Mia, que é a Iona Ryder, toda arrecatada e tal, e amiga dela toda estudada. E ela tá na dúvida de se casar ou não com o Jonathan, até conhecer o Vlad. Então, é toda uma situação, assim, é um filme muito bom mesmo. Eu acho que ele tem em torno de duas horas e meia. Não é tão longo, assim. Ele consegue, tipo, passar todos os sentimentos, assim, que o Drácula antria pela Mia desde o começo. E toda a aflição que o Jonathan passa, porque daí ele resolve perseguir, e passa os anos até que ele consegue transformar o Drácula, consegue transformar a amada dele em vampiro, e o final é surpreendente, digamos assim. Então, mas assim, o que me impactou mais foi as cenas do castelo, quando o Jonathan tá chegando lá, e daí começa um monte de lobo, o Ivar, e ele tá esperando sozinho a carruagem do Drácula, assim, nossa, ele deve ter pensado, né, que eu me meti. E várias cenas, assim, bem subliminares, que só quem presta bastante atenção se fraga, ele fazendo a barba, assim, no espelho, daí daqui a pouco o Drácula chega e bota a mão, e no espelho não aparece, né, reflexo de vampiro. Então, ele pensou, ué, ele ainda disse, ah, não vi você chegando e tal, então várias cenas que te deixam naquela aflição, será que ele vai matar ele? Será que não? Será que ele vai morder ele? Será que não? E essas cenas de lobo, assim, eu achei fantásticas, porque normalmente é um avesso, né, do vampiro, os lobos, então, demais, assim, olha, parabéns, uma super produção. Claro, eu tô falando como se fosse um filme novo, mas realmente, assim, demais. Espero que vocês gostem, e quem viu, goste, e bom filme!